A liberdade é uma coisa frágil. Está sempre a uma geração de seres extintos. E aqueles, na história do mundo, que conheceram a liberdade e a perderam, nunca mais a reencontraram. Encare. O seu Deus e o seu livro estão atrapalhando. Você se sente à frente de uma resistência desesperada pela fé. E escolheu isto como a colina em que está disposto a morrer. Nossa fé começou porque um homem escolheu uma colina onde estava disposto a morrer. Eu gostaria de dar início a esta sessão do subcomitê do Congresso. Hoje é um esforço iminente por diretrizes universais de educação. Uma vez determinado do que uma criança precisa saber, torna-se imperativo que todas saibam. Você lembra da visita do serviço social que recebemos? Vim avaliar seu ambiente de ensino domiciliar. Estou removendo a religião de nossas escolas. Estão ensinando as crianças que elas não precisam de Deus. Se as suas crianças não comparecerem à escola em uma semana, vocês serão acusados de desacato à corte, o que resultará em suas prisões. A Xenon disse ontem à noite que não quer ver os pais presos. Isso é maior do que ensino domiciliar. É por isso que devemos lutar. Nós precisamos. Eu só quero que entenda contra o que está lutando. Em nosso distrito ensinam uma versão revisionista da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por aqui, todo mundo. O país só está se tocando agora. Que unidade significa vencer sob nossas regras? Por dois mil anos, tentaram se livrar do cristianismo. O que te faz pensar que vai conseguir o que ninguém conseguiu? Eles não tinham 83% de aprovação. Isso é parte do seu plano, não é? Você quer dividir a gente para que ninguém perceba que você está enfraquecendo a nossa liberdade, não é isso? A América é um país tão abençoado. A quem muito foi dado, muito será exigido. Estão vendo aquelas estátuas e monumentos lá fora? Eles dizem, vocês trabalham para nós. Você não tem a palavra, senhor. Governo do povo, pelo povo e principalmente para o povo.